Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Jurassic World para o canal. E aí pessoal, nosso último vídeo foi bem longo, tivemos mais problemas do que fizemos coisas com o Velociraptor. Mas a gente conseguiu completar aquela missão, vídeo de hoje pessoal, vamos vender ele e tentar organizar as coisas. Desmanchar aquele monte de zoeira que eu fiz ali, aqueles cercados. E aí eu vou tentar meio que dar uma trocada. Aquele carnívoro que está lá para cima, eu vou trazer ele para baixo. Já vou vir aqui no helicóptero da UCE, adicionar tarefa e mandar aqui tranquilizar isso aqui já. Beleza? Para a gente já vender ele. E aí aquele carnívoro que está lá em cima, eu vou transferir ele para cá. Naquele cercado lá a gente vai botar adilos, naquele lá de cima eu acho. Vamos ver se a gente botar dilo aqui, nesse cercado. Nesse vídeo. A gente liberou o dilo ali no último vídeo, né? Mas nesse vídeo aqui agora que eu acho que vai ser o foco aí, a gente ter dilo, né? De Lofossauros. Eu vou liberar um, dois só para ver primeiro. Para ver só o cercado elétrico ali como é que funciona, né? Cadê ele? Está aqui. Vamos lá, né? O negócio é vender ele, desmanchar esses cercados aqui que eu fiz tudo, demolir, né? Isso aqui está uma... uma zona. Vamos lá. Bora lá, helicóptero, Delce. Deita aí o bicho aí logo. Oh, que demora. O bicho está paradinho aí. Está com um dardo lá já na... na cola, mas não cai. Caiu. Beleza. Vamos lá, né? Equipe de transporte. Isso aqui só está dando trabalho. Vender dinossauro. Tranquilo. Vai embora. Agora, vamos entrar aqui no demolir. Não, primeiro deixa eu vir aqui. E deixa eu mandar aqui, ó. Equipe de fósseis, né? Lá. Fósseis não, né? De buscar aqui. Sítio concluído. Nenhum fóssil novo descoberto. Tá, ó. A gente não consegue mais ali. Velociraptor. Dilofossauro. É, dilo agora. Só se vier aqui na sorte aqui no meio, né? Beleza. Mas a gente já está com 76%. Nem é capaz de eu ter fósseis para estar extraindo aqui. Tem, ó. Aqui a gente já vai chegar nos 80%. E esse aqui... Isso aqui é um ovo, né? Vou botar extrair aí por enquanto. Eu tenho locais danificados. É as cercas ali, provavelmente. Tá, isso aí eu vou estar demolindo agora. Essa zona aqui, ó. Que eu fiz só para a gente completar a missão, né? O importante é que a gente completou. Isso é o que importa. Não, cancela. Ia demolir o comedouro ali junto, né? Show de bola. Olha. Tranquilo. Alguma coisa concluiu aí agora, né? Bom, não sei se eu deixo esse cercado reforçado aí também. Bom, acho que vamos deixar isso aí, né? Ficou um reforço a mais. E aqui a gente vai botar carnívoros. A entrada ali está liberada. Aqui está liberado, né? Beleza. Tem nada demolido. Aqui eu vou ter que liberar e transferir para cá aquele lá e esse aqui para lá. É o que eu vou ter que fazer, né? Não tem muito o que fazer, não. Tem aqui, ó. Renomear, voltar. Não tem. Tem que liberar. Beleza. Vamos liberar o dilo. E já vamos dessa invertida. Tá? Aquele dinossauro lá, eu não sei se ele se dá com ceratossauro. Eu quero liberar um ceratossauro aqui também. Tem que melhorar a avaliação desse nosso cercado e tal. Conforto. Floresta ainda está meio baixo. Ele precisaria um pouco mais de floresta. Está ali assim no limite, né? Beleza. Acho que aí está bom, né? Senão vai esconder o bicho, né? Cadê ele? Está ali com menos já. Floresta melhoramos. Conforto. O social, né? A população está baixa. Mas esse aqui agora, além que não adiantar, já está fazendo isso, né? Porque eu vou trocar ele daqui, né? Adicionar tarefa. Agora, cede esse ali. E depois vai lá. Ceda esse aqui. Vamos fazer essa... Essa troca aí. Beleza? Aqui agora a gente tem alguma coisa para liberar? Não. Libere o crichintossauro com 98% longevidade. Fotografe 3 ceratossauros juntos. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. A gente só tem desse aqui agora. Para completar, né? E depois ainda tem o contrato principal. Desse aqui ainda, que a gente não pegou aqui ainda, né? A gente estava com o outro e era capaz de aparecer daqui a pouco. A gente está precisando melhorar o desempenho da ilha. O que a gente está precisando? A gente precisa de um hotel, pessoal. A gente precisa de um hotel aqui. Visitantes, hotel. A gente precisa colocar um hotel. É necessário isso. Dá para colocar mais para cá antes. Eu tinha visto. Restrição de terreno. Está aparecendo. Assim, deixa eu ver. Assim é piota, parece. Deixa eu ver aqui novamente. É 750 mil, né? Alimentador a ser reabastecido. Guarda florestal. Adicionar tarefa, né? Aqueles ali estão azulzinhos ainda. O problema é esses aqui, né? Beleza. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Beleza. O Dilo cedou já. Só que onde é que ele está? Ah, está ali. Equipe de transporte. Pegar ele aqui. E levar para lá. Vamos fazer essa troca. Equipe de transporte. Novamente. Pegar esse aqui. E trazer para cá. Show de bola. Beleza. Estamos trocando aí, né? Vamos tentar aqui novamente o hotel. Acho que a gente precisa de um hotel aqui no parque. E aqui era o lugar. Porque aí vai ter visão. Pelo menos alguma coisa ali, né? Pô, agora há pouco eu consegui botar aqui assim. Pertinho mais, ó. Puts, é um toquezinho só para o lado aí, ó. Não é o jeito, né? É o que tem. Para agora. Beleza. Aí vai o hotel. Vamos fazer o caminho, né? Caminhozinho lá. Curtinho mesmo aqui de luxo. Beleza. Tem energia? Não, está sem energia, né? Vou ter que puxar um... Postezinho. Agora a gente tem esse aqui novo, né? Geração de energia 80. Sai para a próxima ilha, provavelmente. Acho que aqui agora... Não precisamos, né? Além que eu podia botar isso aqui para cá. Vai pegar aqui. Sério, não dá para colocar por quê? Beleza. Aí está colocado aqui. Show de bola. Isso aí eu acho que deu uma melhorada. Equipe de guarda florestal. Adicionar tarefa. Sei que eu tenho que andar com o carro um pouquinho, mas... Vamos lá. Vamos botar, reabastecer aqui logo esses... Comedoros. Lá ele está largando, Dilo. Está chegando lá, né? E aqui já largou. Está chegando também. Beleza. Está... Estamos botando em ordem, né? A zona que a gente fez. Vamos só entrar aqui no Dilo. Floresta, pântano. É, está legal. Ele gostaria mais um pouco de floresta, né? Aqui a gente não fez o negócio de fazer o laboratório de criação Raymond, né? Me esqueci disso. Contrato concluído. Ali, pessoal, o contrato ali é o hotel, né? O hotel foi o que mandou ali agora. Implemente a melhoria, velocidade de recarga e dá o Cé na construção de... Dá o Cé. Beleza. A Ucé, onde é que é? Aqui, né? É... Adicionar tarefa, pilotar helicóptero. Melhorias, né? Ah, está tudo vazio. Eu não coloquei. Velocidade de recarga 2.0. Beleza, ganhamos mais um pouquinho de dinheiro. Estamos com 6 milhões. Mesmo gastando ali os 750 mil do hotel, estamos com 6 milhões, né? Aqui a gente tem um novo cercado. Cerca de aço pesada, eletrificada. Essa é potente. Beleza. Mas agora, o que eu quero é isso aqui, ó. Caraca, eu vou ter espaço para botar isso aqui? Acho que não. Eu me esqueci disso aqui, né? Pô, aqui do lado eu não consigo. Caraca, lugar nenhum eu vou conseguir colocar isso aqui. Como é que eu vou liberar os dinos? Aqui do lado. Não, também? Pô, assim não me ajuda, né? Eu me esqueci, eu fiz esse cercado. Mas esqueci desse probleminha, né? Pô, agora eu vou ter que quebrar aquilo ali, ó. É o jeito. Vamos lá. Vamos tentar quebrar isso aqui? Beleza. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue agora colocar. Eu me esqueci, eu fiz o cercado. Ah, vou ter que demolir isso aqui também. Beleza, vamos ter que demolir. Depois aí está fazendo lanchonete, loja de roupas, essas coisas. Tomara que caiba ali, né? Mas estamos organizando o parque. Isso é o que importa. Restrição de construção. É que aqui a gente tem o portão, né? Deixa eu ver aqui, só que eu tenho que demolir isso aqui logo. Tá, e... Ah, já botou uma cerca no lugar. Ah, menos mal. Pensei que ia ficar sem cerca. Mas tranquilo. Pô, não vai pegar aqui, sério. Pô, aí não me ajuda, né? Pô, restrição de construção, restrição de construção. Vou ter que tentar fazer aqui uma coisa. Aumentar aquele cercadinho ali para o lado um pouco. O cercadinho ali é esse aqui, né? Beleza. Vamos ver. Vamos ver se a gente consegue aqui aumentar ele um pouco aqui para o lado. Para a gente conseguir colocar aquilo ali, né? Aproveita já e deixa o cercadinho um pouco maior. Beleza. Beleza. Agora demolir aqui essa cerca aqui. Tendo trabalho, né? Trabalho, trabalho, trabalho. Mas é isso aí. A gente aprende jogo. Tem que ir fazendo melhorias no parque mesmo. É isso aí. Pô, sério que não vai dar ainda? Ah, ali deu no limite, ó. Você tá louco. Foi ali. Beleza. Show de bola. Importante é que... Que deu, né? Estamos com duas estrelas só no parque. Beleza. Ali tá funcionando, né? Parque lotado, 4% só. Coisa que a gente tem que pegar é contrato de segurança, né? Deixa eu vir aqui rapidinho. É só listar um contrato. Permita... Não, eu nem tenho Velociraptor aqui no parque agora. Vai com essas coisas para o outro lado. Para mim, não. Vamos aqui. Ceratossauro, né, pessoal? Eu vou largar um. Se der treta, a gente vende, tá? Um milhão para incubar. Uma avaliação dele é 143, né? Isso aí vai chamar a atenção para o parque. Tá, eu quero ver aquele dino aqui. Cadê ele? Eu tenho que achar o dino. Para ver como é que ele está achando aqui o local, né? Se está bom para ele ou não. Porém, que esses... Ter floresta é ruim, né? Mas eles pedem que tenha, né? Aí a gente quer encontrar o... O dinossauro. Não consegue estar encontrando. Olha ele ali. Floresta. Está legal. Social dele que... Além que ele não é muito social, hein? Ele tem ali um limite ali, ó. Ele está satisfeito. Vamos ver quando vier o Ceratossauro aí, né? Beleza. Vamos lá. Aquilo ali já dá para fazer um dilo, né? Vamos botar aqui em Cubá. Dilofossauro. 81%. Modificar genoma. Vamos modificar aqui para ver se... Melhorar um pouquinho a avaliação, né? Porque isso aí é melhor para o parque, né? A avaliação vai para 72, 75, 77. É, mas a chance ali de dar errado... Vamos por aqui, vamos tentar incubar assim. Eu preciso de mais DNA do... Vamos ver o que eles trouxeram aqui. Se veio de dilo. Não veio. Veio só desse Huang Yossauro que a gente já tem, né? Mas vamos botar extrair, extrair. E já vamos mandar aqui de novo. Lá no mesmo lugar? Tem de dilo, né? Torcer que venha de dilo. Vamos ver quando estiver pronto ali o Ceratossauro. Ah, eu preciso de... Da loja, né? Lanchonete. Vamos lá. Visitantes. Aqui é um abrigo. Um abrigo é uma boa, né? Está botando... A área aqui de cobertura aqui, ó. Beleza. Tem um abrigo por aqui, né? É uma boa. Já vamos ligar o caminho aqui nele. Isso aí, beleza. Show de bola. Está aí o abrigo. Preciso de lanchonete que eu tirei. A gente está sem lanchonete. Vamos botar no lugar onde esteja pegando a energia, né? O que é que aqui não está dando? Aqui é para dar. Tem espaço aí. Tem que botar colado ali para não ter que construir o caminho. Lanchonete. Beleza. Lanchonete e uma loja de roupas que a gente tinha. Loja de brinquedos, né? Tem também. Restaurante. É novo. A gente não fez isso aí, né? Banheiro. Loja de souvenirs, né? Que eu tinha e acabei tirando. Vamos botar aqui do lado do abrigo. Um pouquinho para o lado. Está dando conflito ali. Por quê? Vou ter que botar bem para o lado, assim. Fazer o quê, né? Vamos lá, então. Nem sempre o trabalho é limpo ou fácil, mas é sempre necessário. Por isso, estude este contrato. Melhor avaliação e instalação para 3.5. Beleza. Vamos colocar, né? Está 2 pontos alguma coisa. Mas a gente está melhorando. Aos pouco está... Está melhorando as coisas para nós, né? Ceratossauro aqui pronto para ser liberado. Vamos liberar aqui. E ver, né? A situação aqui agora. Imagem bem diferente aqui, né? Beleza. Está aí o Ceratossauro, né? Vamos ver aqui agora a situação. Satisfeito. Vamos ver se eles vão tretar. Já estão indo um para cima do outro, já? Não, não quero pilotar o helicóptero. Não faz isso comigo. Se eu estou indo ali, eu já ia mandar sedar já. Que vai acabar morrendo aqui. Helicóptero da UC. Adicionar tarefa. Vai, 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 vai. Já era, já. Já era, PC. Vai ir até a morte? Já era. É, Ceratossauro aí matou... O Dino, né? Fazer o que, né? Pessoal. Testei. Não deu muito certo a situação. Coptero da UC. Dinossauro morto. Peraí, cancela isso aí, xe. Cancela. Fazer o que, né? Morto aí, o... Dinossauro vai comer agora ele. É, perdemos aí esse dinossauro. Fazer o que? Vamos liberar aqui o Ceratossauro, então. Ceratossauro e Dilophosaurus se dão bem junto. Vamos fazer esse teste também. Libera um Dilo aqui. Se ele matar... Matou, né? Fazendo testes, né? Vamos liberar esse Dilo aqui. Beleza. Pelo menos a gente já sabe aí que não dá, né? Tem que fazer um cercado pra testes, né, pessoal? Satisfeito, social. É, bom que dá pra fazer aqui um cercadinho aqui com alguns Dilos, né? Aquele ali já veio como alfa, já. Estão se olhando. Beleza. Beleza. Dilo, eu acho que é tranquilo, né? Andam em bando aí junto, eu acho. Beleza. Dilo ficou de boa. Estamos com quase três estrelas, né, pessoal? Aqui já chegou de volta. Vamos ver aqui, ó. Fósseis. Ó, de Dilo. Aí sim, hein? Aí foi bom. Anguossauro. E esse aqui a gente vende, né? E aqui já vamos mandar de novo? Vamos mandar mais uma vez, né? Pra ver. A gente tem Dino novo ainda pra estar descobrindo, né? Tudo mais. 3.3. Quase completando. Eu tenho ele fotográfico e três ceratossauros junto. Tá? A gente vai até vir aqui, não. Eu ia lá nas pesquisas, agora que eu me lembrei. Que eu tenho aquele Dino ali pra liberar com 98 de longevidade. Deve ter muita coisa aqui nova aqui que a gente não tem, né? Fósseis. Concede acesso a fósseis estiracossauro no sítio de escavação e formação. Aqui a gente tem mais Dinos novos, né? No sítio de escavação e formação lá não sei o quê. Fósseis. Sinoceratops. Há vários Dinos novos, né? Tá. Mas por enquanto eu quero ver aqui, ó. Pesquisa genética, né? Vamos botar essa aqui da... Aumenta por devesa e longevidade. Beleza. Isso aqui é ataque e longevidade. A gente consegue colocar duas, né? Eu acho. Isso aqui é a primeira. Isso aqui é a primeira. Tem a tubarão que a gente colocou ali. Que foi a segunda já, né? Se eu não me engano. Beleza. Vamos lá. Vamos pesquisando. E melhorando aqui a nossa situação. Vamos largar o Dilo. Se ele matar... Beleza. Fazer o quê, né? Matou. Se não... Talvez eu transfira pra lá. Vamos ver. Ou a gente deixa aqui misturado. A gente tá com quase três estrelas, né? Só mais um pouco ali. A gente consegue chegar nas três estrelas. Dinossauro pronto para ser liberado. Vamos lá. Vamos ver a situação, né? É o que o social daquele outro lá era curtinho, né? Os bichos praticamente... Eu acho que eu gosto de só ficar sozinho, talvez. Beleza. Dilo. Cadê ele? O ceratossauro não foi pra cima. O Dilo tá ali de boa. Satisfeito, satisfeito. Ceratossauro tá nem aí pra ele. E vamos fazer mais um ceratossauro aqui então. Só que vamos ver se a gente consegue modificar um pouco mais, melhorar ainda mais esse ceratossauro. Vamos ver, né? E aqui já tamo ali com o do tubarão, né? 2.0 já. Opa, aqui também já tamo. Acho que é a melhor coisa, talvez, né? Aqui diminui. E aqui... É, a gente já tá no que a gente tem de melhor, né? É só incubar mesmo. Vamos lá, vamos incubar isso aí pra gente conseguir ali. Pesquisa concluída. O helicóptero voltou lá. Pesquisa concluída também. Beleza. Vamos dar uma olhada ali, né? Cristintossauro. Beleza. Aqui... Incubar. Qual que é esse aqui, né? Modificar genoma com 98 de aceitação. Teria que ser... Aqui diminui. Se eu mudar. Beleza. Aqui... Diminui também, se eu mudar. 79 aqui a tubarão. Viabilidade cai pra 74. Mas ainda não... Tamo longe do que precisa. 83 aqui. Aumenta a defesa. Aqui também tinha conseguido 83. Aumenta o ataque, né? É, ainda... Não dá, hein? 98. É alta, hein? Ah não, 98 longevidade. Tô fazendo besteira. Vamos lá. Vamos olhar de novo. Longevidade. Tá 82. Modificar genoma. Vamos lá. Bota pro lado. Lacuna de defesa aqui. A longevidade ali, ó. 91. Ali a gente bota. Naquele último lá que a gente estudou agora, né? 100. Aqui, ó. Já conseguimos. Vamos liberar isso aí. Incubar. Liberar mais um dino aqui, né? Deixa eu dar uma olhada, pessoal. Nos alimentadores, tá? Põe que eu tenho que dirigir o carro aí um pouco. Eu tinha que dirigir, mas... Por enquanto, vamos, ó. Beleza. Ali também vai. Aqui tem vários, né? Defendendo nova tarefa. E aqui os dino, pelo menos, pelo jeito, ficou de boa, tá aparecendo. O dino ali tá até dormindo já. Saúde, conforto dele tá top. Ceratossauro tá lá pra cima. Tá nem aí, né? Mas a gente não conseguiu 3.5 ainda. Acho que eu já tenho... Não, eu liberei um dilo lá, né? Só. Não sei se eu libero mais um. Não, a gente já vai liberar mais dois dinossauros agora, né? Ah, peraí. Esqueci aqui. Calma aí que tu já vai encontrar a rota. Pô, eu não fiz portão pra entrar aqui, né? Aí não dá, né? Sem portão. E agora? Cadê o carro da guarda florestal? Aqui eu tenho onde entrar. Ó, o carro tá ali. Vamos, filho, vamos. Tá perdido aí. Não sabe onde se enfiar. Beleza. Tá 3.1, né? Ali. Dinossauro pronto pra ser liberado. Beleza. Missões concluídas, né? Intertenimento. Tá aqui. Começar missão, né? Quilosauro pra Velociraptor de novo. Ah, louco. Eu vou ter que fazer um cercadinho ali pra gente liberar esse Velociraptor aí de novo, né? Vamos botar aquele fortificado lá, eletrificado e tal. Isso aí vai ser com calma. Vamos liberar isso aqui. Doença contraída. Ali eu saí aí pra gente ver esse negócio da doença, tá? Cadê o... A equipe aqui, né? Guarda florestal. Adicionar tarefa. Deixa eu tirar essas tarefas aqui primeiro. Tira, tira, tira. Beleza. Adicionar tarefa. Aqui, ó. Ó, o diplodoco, né? Vai logo lá nele. Depois tu vai ali no... No alimentador. Depois tu vem nesse alimentador aqui. Adicionando tarefa. Beleza. Ceratossauro ali agora. Tranquilo, né? Ó, a avaliação tá caindo ali. Por que que tá caindo? A gente tem que dar uma parada aqui e ver o que que o pessoal tá achando ruim. Hotéis. A avaliação da comida tá baixa. Ó, a avaliação da bebida tá baixa. Diversão, compras, transporte, banheiros. Se eu colocar mais um banheiro, a gente melhoraria. Eu queria completar aquele contrato ali, tá? Pelo menos isso. Não, aqui não. Visitantes, né? Abrigo de emergência. Restaurante. Era uma boa de colocar. Mas de colocar um banheiro pra esse lado aqui, né? Também. Só temos um banheiro. Nenhum dinossauro doente. Nenhum dinossauro doente. Beleza. Colocamos. Tá faltando energia em nada por enquanto, né? Cercado do Veloce Rápido. O problema é o local pra eu liberar, né? Ele. Esse é o problema. A gente tá sem espaço. Eu utilizei tudo que eu podia. Aí eu não sei onde é que eu vou fazer isso aí agora. Não sei mesmo. Não sei se a gente libera. A gente bota esses dilos pra lá. Nem libero mais dilos. E a gente transfere lá junto do ceratossauro. Beleza. E aquele ali eu tento reforçar ele. Trocar o cercado. Reforçar, né? Pra tá fazendo. Isso. Aí vamos ver. 2.8. Visitantes. Loja de roupas. Restaurante. Comida e bebida ali dá uma boa melhorada, né? Se eu botar esse restaurante. Só que botar pra esse lado de cá. Esse lado de cá tá sem nada, né? Disso. Beleza. Colocar aqui que a gente vai ter espaço ali ainda pras coisas. Bom que não tá faltando energia, né? Tô botando coisa. A energia tá dando conta ali. Tranquilo. Ali tá reabastecendo os coxos. Beleza. Deixa eu até adicionar mais tarefas pra ele, né? Guarda florestal. Adicionar tarefa. Aqui tem... Mais uma. Beleza. 2.9. 3.5. Aqui dinossauros visíveis tem? Tem 2. Parque lotado 2%, né? Aqui tá... Uma das coisas ali é que tá... Lotadinho o bagulho ali. Pô, bem que aí eu tenho que... Lancheria. Barbasol, óculos de visão. Aqui, aqui eu tenho que aumentar, né? O custo ali é 10. Tem que botar pra uns 16, né? Beleza. Aqui também banheiros. Aumentar, né? Trabalhador. Beleza. 3.2. Aqui também tá lotadinho. Contrato concluído, pessoal. É só melhorar também, né? Vamos botar aqui o Dino Lanches, aqui, ó. Liberamos aí a ilha Tacano, né? Beleza. Salve a ilha. Salve a ilha da ruína financeira, destrua a infraestrutura que não deu certo e planeje seu próprio caminho para o sucesso. Crie dinossauros que são o centro das atenções como tiranossauro para trazer números recordistas de visitantes. Deixe seus visitantes pertinho do dinossauro com novas ferramentas de visibilidade, como a girosfera. Beleza. Ficaram aqui, né? Aqui a gente vai continuar ainda. A gente ainda tem aqui coisa pra gente tá fazendo, né? Ah, ali a gente já fez, né? Tá pronto ali pra gente liberar e completar esse outro contrato aqui. Mais um, pelo menos, né? Show de bola. Mais um contratozinho aqui. pra gente tá liberando, né? Beleza. 7.600.000 a gente tá, né? O que a gente tá ganhando aqui por minuto? A divisão de ciência está sempre procurando formas de conseguir lucrar. Mantenha o número de visitantes em pelo menos 3.200 por 5 minutos consecutivos. Beleza. Vamos aceitar. É, estamos ganhando 300 e poucos mil. A gente pode estar solicitando o contrato. A gente tem que solicitar aqui um contrato de segurança. Estou fazendo o que posso para te ajudar. Faça o que puder para ajudar a divisão de segurança. Use o centro de exposição para descobrir um fóssil de carnívoro. Beleza. Isso aí pra nós é fácil. Mas a gente vai deixar pro próximo vídeo, né, pessoal? Porque eu acho que é isso aí, né? Beleza. Mas é isso aí, né, pessoal? Acho que o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais para estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fooou!